Será que você pode ouvir o que diz meu coração? Será que pode compreender a dor da solidão? E pra que tentar fingir se os teus olhos dizem mais? Você precisa entender o que diz meu coração Se o meu coração te chamar Vem depressa correndo, não dá pra esperar Guardo em meu peito um sonho de amor Nunca é tarde demais para amar você Será que você pode ouvir o que diz meu coração? Será que pode compreender a dor da solidão? E pra que tentar fingir se os teus olhos dizem mais? Você precisa entender o que diz meu coração Se o meu coração te chamar Vem depressa correndo, não dá pra esperar Guardo em meu peito um sonho de amor Nunca é tarde demais para amar E pra que tentar fingir se os teus olhos dizem mais Eu vou te ouvir o que diz meu coração Eu vou te ouvir o que diz meu coração Eu vou te ouvir o que diz meu coração Eu vou te ouvir o que diz meu coração Eu vou te ouvir o que diz meu coração Se o meu coração te chamar Se o meu coração te chamar Vem depressa correndo, não dá pra esperar Guardo em meu peito um sonho de amor Guardo em meu peito um sonho de amor Nunca é tarde demais para amar Você Comenta Vou te ouvir o meu coração Eu vou te ouvir Aprir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Meu coração Eu vou te ouvir Obrigado.